O Conselho Nacional do Ministério Público recebe pedido de apuração da conduta dos procuradores a Lava Jato depois da divulgação de conversas com o ex-juiz Sérgio Moro. Ministro da Justiça diz que conversas são normais e que diálogos não tem nenhuma orientação aos procuradores no processo contra o ex-presidente Lula. Não tem nenhuma orientação ali naquelas mensagens. O coordenador da Força-Tarefa da Lava Jato diz que foi vítima de hacker que se passou por jornalistas e procuradores para obter informações. Advogado da mulher que acusa Neymar de estupro renuncia ao caso. Não sou mais advogado de Inágena. Suja comunicou isso a ela? Verbalmente. Corpo do ator de Chiquititas e dos pais são sepultados em São Paulo. A namorada faz declaração de amor. A gente se ama demais e vai ser presente. Suspeito do triplo assassinato, o pai da jovem tem passagens pela polícia e está foragido. O acidente com ônibus de turismo deixa 10 mortos depois de passeio em Campos do Jordão. De acordo com uma das passageiras que preferiu não gravar entrevista, o freio realmente apresentou falhas em vários momentos da viagem. Piloto de helicóptero morre ao tentar pouso de emergência em um edifício de Nova York. Está no ar o SBT Brasil com Carlos Nascimento e Raquel Scherazade. Boa noite. Boa noite. A polícia procura o comerciante que matou a tiros o ator Rafael Miguel e também os pais dele em São Paulo. O assassino não aceitava o namoro da vítima com a filha dele de 18 anos. A namorada do ator Rafael Miguel está sendo ouvida pela polícia neste momento. E nós vamos agora ao vivo falar com a repórter Juliana Marcial que está na delegacia em que a jovem presta depoimento. Boa noite Juliana. Além da mãe e também de Isabela, alguém mais foi ouvido pela polícia hoje? Boa noite Nascimento sim. O tio de Rafael, irmão de Miriam, também foi ouvido ao mesmo tempo em que Isabela prestava depoimento. A jovem veio direto do cemitério, direto do enterro para a delegacia. Ela chegou cansada, abalada, com fome e pediu para comer antes de começar o depoimento que já dura cerca de 40 minutos. Enquanto isso, as buscas por Paulo Cupertino Matias seguem pela noite. Os policiais descobriram que ele fugiu num carro vermelho com as placas clonadas. Além do relacionamento com Vanessa, que é a mãe de Isabela, ele também tinha uma outra família em paralelo. Rafael Miguel começou a carreira ainda criança, na publicidade. No SBT, ele participou da novela Tiquititas. Veja agora na reportagem de Flávia Travassos. Bonito! Dez pessoas morreram e 51 ficaram feridas em um grave acidente de ônibus no interior paulista. O resgate das vítimas foi dramático. A empresa Brasil Santana Transporte, responsável pelo ônibus, lamentou profundamente a tragédia e disse estar à disposição dos parentes das vítimas. A prefeitura de Praia Grande, de onde partiu a excursão, informou que a empresa está com a documentação em dia e com todas as vistorias em ordem. Uma jovem morreu baleada em um posto de combustível no Rio Grande do Sul. O assassino disse que queria matar uma amiga dela, mas errou o disparo. Estola 9 milímetros usada no crime. Letícia deixa uma filha de 4 anos. E vamos a outras notícias pelo Brasil. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, disse hoje em Manaus que não tem nenhuma orientação nas mensagens que ele trocou com o procurador da República, Deltan Dallagnol, chefe da Força-Tarefa da Lava Jato, quando era juiz responsável pelas sentenças da operação. Os diálogos foram revelados... Líderes do governo, da oposição e associações que representam os magistrados e também os advogados falaram sobre o vazamento das mensagens. Integrantes do Conselho Nacional do Ministério Público pediram a apuração nas conversas. No Congresso já se fala... E a seguir, advogado da Modelo que acusa o jogador Neymar de estupro deixa o caso. Já em São Paulo, para a estreia na Copa América, a Seleção Brasileira treina no estádio do Pacaembu. A gente volta já já. O advogado de Nájila Trindade disse hoje que vai abandonar a defesa da Modelo. A mulher que acusa Neymar de estupro ainda não entregou o tablet nem o celular à polícia. Os advogados de Neymar estiveram na delegação. Eu estou louca. Novos trechos das entrevistas ao jornalista Roberto Cabrini você verá logo mais no Conexão Repórter depois do programa do Ratinho. Um piloto de helicóptero morreu ao tentar fazer um pouso de emergência no topo de um edifício na ilha de Manhattan, em Nova Iorque. O acidente assustou moradores e turistas e lembrou o trauma dos atentados de 11 de setembro. Veja com Patrícia Vasconcel. Foi adiada para quinta-feira a apresentação do relatório da Comissão Especial da Reforma da Previdência na Câmara dos Deputados. Já a votação na Comissão Especial só deve acontecer na primeira semana de julho. O fim de semana foi de trabalho e reuniões. Porque precisa de 308 votos. Começam amanhã as inscrições para o programa Universidade para Todos, o ProUni. São quase 170 mil bolsas para instituições particulares de ensino superior. Podem participar do processo candidato sem diploma superior, que não zeraram a redação e obtiveram no mínimo 450 pontos no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Foi entregue hoje em São Paulo o prêmio O Melhor Comercial do Brasil de 2018. O concurso é realizado pelo SBT há oito anos. E veja em instantes, jogadores do Brasil treinam no Pacaembu para a estreia na Copa América. A seleção feminina empolga na estreia na Copa do Mundo e é recebida com samba na cidade do segundo jogo. A gente volta já já. Uma ação integrada de apoio à gestão dos hospitais federais do Rio de Janeiro já começa a apresentar resultados para muitos pacientes. Consultas de emergência, atendimentos nos laboratórios e até mesmo cirurgias registraram aumento nos cinco primeiros meses deste ano. A seleção brasileira já está em São Paulo, onde fará a estreia na Copa América. Hoje os jogadores que atuaram na goleada sobre Honduras ficaram no hotel e parte do grupo treinou no estádio do Pacaembu. A seleção feminina foi recebida com festa em Montpellier, no sul da França, local do segundo jogo do Brasil na Copa do Mundo contra a Austrália. Na estreia, vitória tranquila diante da Jamaica com o show da atacante Cristiane. Uma boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau. 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 Tchau.